Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, Face, meninas do Face Meninos. Vamos para o aulão de gesso hoje? Esperar um pouquinho, essa meninada chegando. Vamos ver quem é que vai ser o meu primeiro oi hoje. Voltando às tarefas, né, meninas? Ontem eu reabri o ateliê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui meus boa-tardes. Oi, Helena Custer. Boa tarde, minha linda. Marília Couto. Boa tarde, Marília. Bem-vindas, super bem-vindas, amores. Hoje eu vou dar uma super aula de gesso, que eu vou mostrar um mármore para vocês bem legal, bem diferente. Vamos compartilhando, vamos chamando todo mundo lá no Messenger, lá no WhatsApp, no Instagram também. Chama aquele povo do Instagram para cá. Márcia Magalhães, boa tarde, querida. Bem-vinda, super bem-vinda. Rita de Cássia, Munhoz, Sobral, boa tarde. Está todo mundo atrasadinho hoje? Esse relógio não despertou? Oi, oi, oi. Meninas, hoje eu vou ensinar dois Ganeshas. Um já está aqui preparadinho. Vou mostrar aqui. Não é goma laca em color, não é goma laca indiana, tá? Vou fazer duas peças de gesso bem bonitas, bem diferentes. Podem postar lá no grupo do Gesso, no WhatsApp. Chama aquela galerinha linda de lá. Diná de Souza, boa tarde. Ah, Márcia, você que é uma querida, meu amor. Ana Maria Marinho, linda Ana Maria. Boa tarde, Ana. Diná de Souza. Ana é lá do clube de assinantes do artesanato. Diná também está aí. Estava fazendo bolo de milho, ui, que delícia. Amo bolo de milho com cafezinho. Café está pronto, o bolo aqui não tem. Estou numa dieta pós-pandemia que só deu, gente. Estou comendo só legumes. Boa tarde, boa tarde. Enquanto a meninada está chegando, vou falar dos meus parceiros lindos. Está todo mundo dormindo. Acorda esse povo, vão acordar. Vamos acordar esse povo? Gente, super obrigada aos meus parceiros da Tinta Corfix. Que todos esses produtos que a gente está aqui disponibilizando, a gente encontra lá no ateliê do Davi Jansen. A Fetos Craft com seus papéis, extensos, tudo a Fetos Craft tem. A Flores da minha querida Zayda Rossi. Aos produtos da Projetos Técnicos, que tem uma fanpage no Facebook, onde a Tânia Dias dos Santos também tem a página dela. Eu disponibilizo sempre o celular na parte de cima da live para vocês visualizarem, conseguirem entrar em contato aí. Recortes da Layser da Sibeli, Costa Sandoval com seus recortes lindos. Tem vários, tem vários, vários, vários lindos. Aos arabescos em biscoe da Ariely Neves e aos tassés da Márcia Mendonça. Vamos dar uma olhadinha, esperar mais um pouquinho. Vou tomar um café sim, só não posso mostrar que eu estou tomando com adoçante. É não? Silvia, Silvia está por aí. Anete Padilha, faltou ontem, meu amor. A gente sentiu a maior falta ontem. Ontem foi inauguração, reinauguração do ateliê Cris Artes aí. A gente abriu com toda a sepsia que tem que ter, de pezinho, de mascarinha, de tudo que tinha que colocar. E foi bem bacana a gente rever aquelas pessoas que a gente gosta, de coração, que já estão comigo aí há tanto tempo. E não pode dar abraço, mas só de ver já dá um abraço no coração, né meninas? Dina de Souza, Oi Anete, Rita Silva, boa tarde Rita, beijos. Ângela de Moura, gente, vamos compartilhando para a gente entrar, porque hoje vai ser bem bacana. Eu vou fazer dois ganestras e um vai ser com mármore diferente, um mármore esverdeado bem bonito. Ângela de Moura, boa tarde minha linda. A internet, sai e entra de novo. Se der para colocar lá no grupo de gesso do WhatsApp, eu acabei esquecendo de colocar, tá? Estamos com doce, vou esperar um pouquinho nosso cofre, né? Tomar café, tem que esconder, vou colocar o avental, pode deixar. Eu já vou botar agora o avental dentro. Gente, eu vou fazer um mármore, tá? Esse mármore aqui, e não vou ensinar a vitrificação, mas eu vou ensinar a esse porcelainizado com outra técnica aqui no nosso Ganesha, tá? A gente vai fazer esse mármore, tá um pouquinho envelhecido. Esse é o anjinho. Deixa eu pegar aqui. Pegar meu café que tá longe, meu braço não dá pra esse... Pra esse café que botaram hoje. Esse bolinho de milha pra mim, que fizeram aí, tô doida por um bolo. Ontem teve bolo de banana aqui no ateliê. Né, meninas? Diná sabe do gostinho do bolo. Né, Diná? Diná também aí tá no módulo do Clube de Assinantes do Artesanato. A gente, acabando o módulo de curso de restauração, a gente já vai começar a nossa pintura em MDF. Várias técnicas bem legais. Hum! Bom pintar, né, gente? Pintar com cafezinho, de um tudo. E com vocês, né? Não tem nada mais gostoso. Deixa eu colocar meu avental, que eu não tô afim de sujar essa minha blusinha que minha mãe trouxe lá de Portugal. Lá das Feigras, lá em Portugal, tem umas feiras muito interessantes, umas feiras que tem nas cidades pequenas, que tem tudo. Tem roupa, tem sapato, tem tênis. Deixa eu ver se eu tô torta. Meninas, não me digam que eu tô torta, não. Me dizem torta, que depois eu vou ver no YouTube. Eu tô tortinha. E cabelo pra lá, colar pra colar. Esse foi um presente de uma aluna ontem. Me trouxe esse cordão aqui que eu amei. Me trouxe esse anel. A Márcia. Também trouxe um pano, que meu pano já tava mais do que velho. Olha, eu tô de pano novo. Tô me achando hoje. Hoje eu tô. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui, enquanto todo mundo compartilha. Gisele Carla, minha linda. Beijo, Gisele. Tô, né? Essa túnica foi lá de Portugal. Minha mãe que trouxe. Tem feira lá, né? Tem feira de roupa. Eu gosto de fofoquê, né? Carla Rocha tá aí, de Portugal, né? Boa noite, né, Carlinha? Boa noite. Tô no meio, meninas? Quero saber se eu tô no meio, se eu tô com som bom. Aqui, tô bem? Deixa eu ver se é um pouquinho pra cá. Deve ser pra cá. Agora tô? Não, é pra cá então, né? É pro lado de esquerdo, né? Né, minha filha? Pra cá. Acho que é aqui. Aqui eu acho que tá bom. Me digam aí se eu tô direita, amores. Oi, Moniquinha, da Love Art. Tô centralizada, Maria Luísa Nogueira? Olha, ó. Coloquei o avental, tá, Maria Luísa? Tô certa, Sofia? Júlia Biancalana. Seja super bem-vinda, Júlia. Nazaré Costa, tá? O povo de Portugal tá em peso. Olha aqui, ó. Essa túnica é daí, da terrinha, viu, meninas? Ana Maria, tá ótima. Tô, Helena Custer também, né? Lourdes Ferreira. Silvana Alves, boa tarde. Ana Lúcia Vale, linda. Boa tarde. Silvana Alves. Tô elegante pra vocês, meu amor. Vocês sabem que artesã não se apruma assim todo dia, não. É só quando tem live que a gente dá, né, uma produçãozinha melhor, né? Amores, deixa eu arregaçar as mangas. Vamos literalmente arregaçar as mangas? Que Gisele Carla, a gente tá arrumadinha, mas não dá pra pintar com essa manga assim, né? Essa manga não é manga de pintora. Isso aqui é manga só pra tirar foto pra live. Pronto, vamos lá começar. Deixa eu dar uma olhada, vou descer. Dinadi Souza. Cadê Francisco? A pergunta que não quer calar. Janaína Andrade. Boa tarde. Márcia Jaqueline chegou quem tava faltando. Olha, eu tô no meio, Márcia. Hoje eu tô completamente centralizada. Amores, vamos lá. Normalmente a gente sela, a gente sela um gesso com goma laca incolor e goma laca indiana, não é isso? Eu gosto de selar também uma terceira opção. Ai, eu não tenho goma laca incolor, não tenho goma laca indiana. Eu tenho a base acrílica pra artesanato, que é a que eu usei, ó. Base acrílica pra artesanato da Corfix. Ela tem, além de pintar, ela é antifugicida, antibactericida, e ela faz com um pouco de cola que ela tem na consistência dela, uma preparação já pra sua peça. Essa, lógico, eu dei uma lixadinha nas partes que estavam ruins, então ela já fica selada e preparada pra receber a tinta. Essa aqui é um restauro. Olha a cor que era ela, até deixei a cor aqui pra vocês verem, que era em um envelhecido. Então, eu vim com duas demãos de base acrílica e aqui a mesma coisa. Essa tava crua, eu dei uma lixadinha. O que é uma lixadinha, Ana? A gente pega aquelas partes que estão com algumas rebarbas de gesso e a gente vai lá e retira. Retira, que às vezes o próprio fabricante não tá bem seco, não tá direitinho. A gente tem que retirar essas rebarbas que ficam do gesso. Agora, vou descer e vou começar a fazer essa peça daqui. Vou fazer primeiro o nosso mármore e vou descer, tá bom? Vamos chamar a galera pra encher essa turma. Então, tá bem aqui? Acho que tá, né? Se não tá, vai ficar. Se não tá, já ficou, né? Mara Ribeiro, boa tarde. Hoje eu tô no meio? Hoje no meio, né? Mara, não aguento mais. Fica virada pra esquerda e pra direita. Base seca rápido. Olha, nesse caso, não. Porque a base acrílica aqui de ná é pra gesso. Essa daqui, a base acrílica, ela vai fechar o poro do meu gesso. E é o que eu quero nesse momento, tá? Porque quando a gente sela, é pra fechar os poros do gesso. E aí, eu começar a pintar. Eu tô preparando o meu gesso pra receber a tinta. Vou fazer um mármore parecido, óbvio, que nunca fica igual, com esse anjinho aqui, tá? Ele é um mármore. E eu vou tá misturando, começando a misturar, dois tons. Vou com tintas acrílicas hoje. Eu vou com duas tintas acrílicas. Uma é o verde seco, tá? E o segundo verde vai ser o alecrim. Aliás, é uma cor que eu gosto muito, esse alecrim. Ambas são acrílicas. E depois eu vou tá envelhecendo com um pouquinho de umas tintas clarinhas, que é o mushroom, que eu gosto muito, que é uma tinta até... Ela tem uma carinha, né, de vintage, que eu gosto muito, tá? Vamos chamar todo mundo. Vamos-te embora. Tânia Dias dos Santos, boa tarde. Acabei de falar da Tânia e do Projetos Técnicos, né? E aí, ela tá com papéis, com coisas belíssimas. Hoje, Tânia, eu vou tá pintando o gesso, tá? Semana que vem, a gente vai tá com uma caixa bombástica lá da Projetos Técnicos. Vamos pegar aqui um pratinho, tá? E vamos colocar esses dois verdes. Tanto o verde seco... Eu vou colocar um pouquinho mais. Já dei, meninas, dei duas demãos aqui da base acrílica para artesanato, tá? Eu já preparei minha peça. Não preparei com goma laca, nem com goma laca indiana. Nem a incolor, nem a indiana. E vou vir aqui também com alecrim. Nem furei o alecrim ainda. Então, eu vou fazer tipo mármore, diferente daquele. E vou ensinar um efeito aí de porcelana. Chame a turminha lá do gesso. Esses dois pões, eles parecem parecidos, mas não são. Olha, eu quero que vocês vejam bem que as tonalidades são diferentes. Gente, eu vou fazer esse ganesha. Toda essa parte daqui, ó. Só do ganesha. Eu vou fazer no mármore. Então, eu vou pegar um pincel macio. Um pincel macio. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar aqui um... Minha água tá longe hoje. Hoje peguei a água, botei bem longinho, minha. Pincel macio. Acho que eu vou pegar um pincel chanfrado. Hoje tá tudo longe. Vou pegar esse aqui. Esse é vermelho. Gente, esses pincéis vocês encontram também lá na... Na Projetos Técnicos. Tem pincel, tem papel, tem stencil. Tem cada coisa tão bonita lá, gente. Vocês passeiem lá na página da Projetos. Então, calor aqui medonho. Deixa eu aumentar isso aqui, senão eu vou morrer. Tô a certa idade que não dá pra isso, não, gente. Se não, eu vou morrer. Tô de mão comprida. E olha que tá calor, né? Olha que tá calor. Eu vou umedecer, tá? Eu tô com o pincel chanfrado. Vou umedecer. Tô que nem aquelas blogueiras, né? Blogueira que faz assim. Olha, aqui é a sombra. Aqui é o batom, tá? Tô igualzinho. Vamos lá. Emília Jacobina, Cícera Barros. Oi, meu amor. Maria Luísa, já coloquei aqui o meu avental. Maria Luísa, que sim, né? Cícera, Helenice Moura. Agora que esse pouco tá chegando, Helenice, bota lá na turma do gesso pra mim. Eu esqueci de colocar. Bem, vamos aqui só no Ganesha. Eu vou estar trabalhando com as duas cores. Como é que eu trabalho com as duas cores? Vou com dupla carga? Não. Primeiro, eu vou aqui, tá? Com o verde seco, tá? Eu venho aqui com o meu verde seco. Só no Ganeshita, tá? Só no Ganeshita. Aqui. E vou também com o mais claro, tá? Aqui. E vou com os dois tons aqui trabalhando, tá? Não vou com aquela dupla carga que pega metade, metade. Não vou não, tá? Vou fazendo aqui os dois, trabalhando os dois. Talvez tenha que dar uma segunda de mão. Tá? Vou fazendo isso. Nele todo. Começo de conversa, eu passei a base acrílica para artesanato. Então, eu vou mesclando esses dois tons. Aliás, esses dois verdes, né? Que é o verde seco e o alecrim. Vou tentar que cubra tudo da primeira vez. Mas nunca se cobre, né? Então, não precisa estar preparando a nossa peça aí. Não precisa estar preparando ela com goma laque em color. Se eu não tiver a base para artesanato, já te dá esse... O tom que a gente necessita aqui, tá? Vou fazer uma douração. Vou ensinar vocês a fazer uma douração com a goma laque em color. Que a gente, normalmente, a gente usa em restauro de oratório, de coluna, tá? Toma assim. Vão mesclando, vão mesclando, vão conversando, vão comendo bolo de milho. Vão batendo papo. Vocês já estão preparando as peças de Natal? É a pergunta que não quer calar. Porque na semana passada, eu dei um conjuntinho aí de toalhinha bem interessante para todo mundo. Todo mundo fez? Deixa eu botar aqui. Vou botando aqui. Estou botando só alecrim com o verde seco, tá, gente? Estou mesclando essas duas cores. Qualquer coisa, a gente espera uma e vai para a outra. Vai para o outro ganesha que está aqui, que vai ser uma técnica azulada, bem bacana, com aguada. Ana Sólio. Oi, Thelminha. Compartilha para mim lá no grupo de gesso. Eu esqueci. Emília Jacobina. Boa tarde. Eu hoje... Começamos a conversar sobre gatinhos, né, Thelma? Eu esqueci da vida. Mostramos as gatas. Lá no nosso grupo do clube de assinantes. Já viu. Acabou que a gente ficou falando sobre gato, esqueceu da live. Vem aqui. Deixa eu botar aqui, colocar o meu planinho aqui. Que de vez em quando eu gosto de hidratar. Eu de vez em quando eu pego, dou uma hidratada aqui de pincel dentro d'água, retiro o excesso no paninho e continuo aqui no gesso, tá? E vamos-te embora. Estou usando os dois tons, tá? Que é a mãozinha do ganês. Estou com o pincel macio. Vou fazer um mármorezinho aqui. E ver ele... Mármorezinho não. Ô, mármore. Negócio de mármorezinho. Não dá, né? E venho aqui e vou usando as duas cores. O que eu estou usando? Alecrim e verde seco. Tá? Depois eu vou ensinar para vocês a doração com goma laca. Aquela doração que a gente normalmente, a gente usa muito em oratório. Esses oratórios de colunas, de tiradentes. O pessoal gosta muito tanto de usar a folha de ouro, como também gosta de usar essa doração que hoje eu vou ensinar para vocês, tá? Ah, meu Deus. Você sabe que eu estou sentindo até o cheirinho do bolo de milho que alguém falou aí para mim? Ai, estou sentindo aqui esse cheirinho. Só sobrou o café. O bolo ficou com quem está aí. Olha, olha o poder de cobertura. Gente, eu estou com a tinta acrílica. Tá? Tudo bem que eu estou com a tinta acrílica aqui. E a tinta acrílica, ela tem um poder de cobertura de excelência. Mas também a base, essa base que eu usei, a base acrílica, que preparou o meu gesso, ela, gente, é uma delícia de você usar. Eu vou ensinar também uma táticazinha, táticazinha, que a gente usa para quando a gente está pintando o gesso, né? A gente vem aqui e depois eu vou mostrar que a gente dá uma virada aí. Uma virada no Ganesha, né, Thelma? Vamos virar o Ganesha. Porque a gente tem que olhar tanto de cima, tá? Como também, deixa eu virar aqui, como também pintar dessa forma. A gente vira de cabeça para baixo, tá? Para ver quais as áreas que a gente não pintou. E não adianta nada pintar só de um lado, deixar tudo aparecendo aí. Aí o cliente, ou para quem você vai dar, a simbologia do Ganesha é a simbologia da prosperidade. Então, ele é um deus hindu que simboliza prosperidade dentro do lar, né? Na religião hinduísta. Então, todo mundo normalmente coloca, né, o elefantinho, né, que é a simbologia do Ganesha, na porta, não é virado de bundinha, esse não. E a gente coloca umas moedinhas, dizem que traz prosperidade, né? Então, vamos pintando de cabeça para baixo também. Vamos, já, já, já está selado. Eu já passei aqui, meninas, eu já passei aqui a nossa base acrílica, tá? Eu não selei com goma laca. Maria Lúcia Moura, Fátima Malé, boa tarde. Tem que se aventurar no gesso. É uma delícia, Thelma. É muito gostoso. Silva Lemos, boa tarde, meu amor. Anassorle. É, é o verde tarará. Só que o outro, o outro verde, era o verde maçã. Esse é o verde seco e o verde alecrim. Gente, aquele menino é danado. Porque eu fiquei assim, peraí, a gente procurando o nome, né? Aí é o verde, pra ver tarará, pronto. Fiquei verde tarará. Adoro, adoro, Davi. Então, gente, inclusive, qualquer desses produtos, vocês encontram lá com o Davi Jansen, né? Na página dele. Então, eu tô aqui apenas, nesse momento, brincando com todos os tons de verde. Eu acho que dá pra ver. Dá pra ver que eu tô com dois tons de verde? Vocês conseguem visualizar? Já, já, quando secar, a gente vai começar a ver melhor, tá bom? Eu só vou aqui no ganeste. Aqui em volta, eu vou fazer toda uma douração com envelhecimento. Tá? Eu vou continuar aqui, ó. Tô usando os dois tons. Volto a repetir. Verde, alecrim. Eu tenho movimentos rotatórios, o pincel é macio. Por que eu escolhi pincel macio, Ana? Porque eu não quero muito aquela marca do pincel duro, de serra da dura, que ele vai me dar. Eu posso selar. Eu posso selar com a goma laca em color, com a goma laca indiana, tá? Eu posso selar com aquele pincel de serra da dura. Já pra pintura, eu prefiro o de serra da macia, tá bom? Então, já já eu vou virar, que tem que virar o gesso, tá? Esse é um tipo de mármore que já já a gente vai dar uma envelhecida nele. Eu posso fazer esse mármore no MDF? É só dar uma base acrílica para artesanato, tá? A base aqui da cor fixe. E vocês vão conseguir tranquilamente fazer esse mármore no MDF, tá? Fica lindo se vocês fizerem toda uma textura com estêncil e vir trabalhando essas duas cores em cima da textura, tá? Deixa eu botar pra cá. Dá pra ver direitinho o que eu tô fazendo? Vocês estão conseguindo visualizar? Eu hoje... Hoje eu tô bonita, porque eu tô no centro. Aí tô no centro, tô me achando, né, meninas? Tô no centro, tô me achando. Olha, então eu tô fazendo esse mármore e preparei todo com a base acrílica. Voltando, meninas, base acrílica para artesanato. Vocês não precisam só selar com a goma laca em color ou goma laca indiana. Nesse caso, eu vou fazer uma técnica nesse mármore com a nossa base acrílica para artesanato. Qual a diferença? Eu vou ter um deslizamento melhor da minha tinta acrílica. Tanto que eu tô passando aqui o pincel macio, um pincel chanfrado, e eu não tô tendo uma marca. Eu gosto muito de selar com a base. Também, né? Entre outras cossitas também. Deixa eu ver essa meninada bonita, quem tá por aqui. Thelminha, pode fazer na Nossa Senhora de Fátima, vai ficar lindo, lindo, lindo. Lindo de viver. Silvia Lemos, minha linda, centraliza. Aqui, tô aqui. Me diz aí, Silvia. Tá? E dá um retorno aí. Tô no meio. Acho que agora eu consegui. Vamos fazer é esse aqui, que é uma imitação de esmaltaria portuguesa, que eu vou ensinar. Oi, Flora. Boa tarde, minha linda. Vai ficar muito lindo. Beijos, Flora. Sônia de Fátima, Rit, boa tarde. Me digam se eu tô no meiozinho aí, tá? Me digam se eu tô no meio. Vocês sabem como é que titia é, né? Eu já sou uma pessoa centralizadíssima. Se me deixar, eu sou toda descentralizada, né? Aliás, gente, a artesã que se preza, ela é um pouquinho doidinha, né? Porque senão, não sai nada de criatividade. Vocês não acham? Se a pessoa for muito certinha, tem alguma coisa errada aí. Meninas, por enquanto, vou colocar, deixa eu centralizar, pra ninguém reclamar. Tô fazendo esse mármore aqui. Oi, Janaína Andrade. Nas devidas proporções, é um outro tom de verde, tá? Um verdinho um pouquinho mais claro. E esse é um outro tom de verde que eu tô colocando aqui, tá bom? Então, vou colocar, de novo, mais um pouquinho de alecrim. Volto a dizer, gente, essas coresinhas são coringas. Vejam isso numa decupagem bacana, uma textura. E façam esse mármore aqui, pra vocês verem como é que ele fica bonito. Vou virar pra vocês aqui. E depois eu vou dar uma corzinha de nada, mais clara no total, tá? Só não posso, gesso só não pode deixar cair, né, menina? Deixou cair, não cai bem. Eu tô indo aqui do lado, tá? Todo aqui de lado, ó. Aqui de lado, que depois já já vou fazer uma duração nele. Tá? Aquela duração que a gente usa muito em oratório. Eu venho aqui. Ó. Vira de cabeça pra baixo, né, gente? Pra gente dar uma olhada naqueles buraquinhos que, às vezes, ficam aí, que a gente não vê. Né? Vamos dar uma olhadinha nele todo. Ver se tem uma mãozinha aqui. Uma mãozinha dando sopa. Aqui. Vai que o ganês, eu pinto metade do ganês. Ah, meu Deus. Aí ele não me protege. É da prosperidade, né? Não pode. Eu venho aqui, eu tô de novo, olha. Tô no alecrim e vou indo. Alecrim, verde seco e vamos embora, tá? Usando os dois. Quando secar, vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu tô mostrando pra vocês. Acho, acho que eu consegui fazer de um tudo. Tá? Aqui, olha, faltou. Tinha, tava faltando um negócio aqui, né, titia? Ó. Aqui tá faltando. Tá? Então, vocês vejam como é que, com a base acrílica, vocês gastam menos produto. Eu acho interessante. Passa a base, que a base faz com que a nossa tinta, ela seja mais absorvida aí pelo gesso, tá? É um outro recurso que vocês, quem é do gesso, teste pra ver qual a diferença que te dá. E é uma diferença boa, gente, de absorção de produto. Então, absorve mais a tinta. Eu gosto muito. Bem, fui lá, deixa eu ver se eu fiz tudo. Se não fiz, eu vou fazer depois, na volta. Aqui. Vocês conseguem ver todos os tons? Conseguem ver? Verde seco e alecrim. Isso aí. PVA também pode, Marisa Rangel? Pode sim. Emília Jacobina. Quais é essa? Alecrim. E o verde seco. Tá? Jandira parecida. Só um pouco doida? E aí, eu vou fazer um pouquinho aqui na parte, em volta do nosso Ganesha, um pouquinho mais, aí com o nosso verde seco. Tá? Acho que eu consegui. Aqui tá faltando. Aqui tá faltando. Tem que preencher toda a parte do gesso. Gente, quem nunca pintou gesso, pinte. É uma experiência bem gostosa. E bem delicada, assim. Acho que faz um efeito bem bonito. Aqui, tá? Eu vou colocar nessa parte da frente, aqui, ó. Um pouquinho do alecrim. Só do alecrim. Aqui embaixo. Eu vou deixar minha duração. Eu vou deixar minha duração aqui pro pé. Tá? Do Ganesha. E pra aquele arco que tá em toda a volta aqui, tá? Então, eu vou fazer só aqui. Acho que eu vou dar um acabamento aqui do lado. Não tem acabamento, mas a gente inventa. A gente inventa tanta coisa, não vai inventar o acabamento? Tá. Venho com o verde seco, vou dar pinceladas aleatórias, tá? Porque eu quero dar essa mistura. Olha, faltou aqui de novo. Gesso é isso, gente. A gente tem que tá dando, ver de um tudo. Tá? Venho aqui. Facilzinho de fazer. Esse mármore, gente, é muito gostoso de fazer. Façam que vocês vão gostar bastante. Aqui. Mistura, vou deixar. Vou deixar pra cá. Então, esses dois tons, Mas, harmoniosamente, eu dei uma misturada. Alecrim, que é mais claro. Deixa eu botar no centro. E o verde seco. Que é um pouquinho mais escuro, tá? Tô falando a Bess. Vamos dar uma secada nesse parangolézinho todinho aqui. Bora. Cadê o secador? Só Deus. Tá aqui. Deixa eu tirar daqui. Vocês merecem uma mesa bem bonita. Aqui, ó. Vamos secar pra gente ver. Tô no centro, meninas. Tô no centro. Pelo amor de Deus. Jandira. Dá que bom. Ah, Flora, tem um presépio que eu tô esperando. Eu encomendei do rapaz. E eu tô querendo um presépio lindo. E quero fazer branco com dourado e vermelho. Vai ficar uma coisa. Eu acho que tá na hora, né, gente? De a gente começar a preparar os presentes de Natal. Semana passada, quem viu a live, eu dei toalhinha, sabonete, cestinho, porta álcool gel, porta sabonete líquido. Tudo pra fazer um kitzinho pro nosso Natal. Vou preparar um presépio aí, ó. Daqueles. Aqui. Enquanto isso, enquanto isso tá secando, a gente vai causar um envelhecimento. Deixa eu parar um pouquinho. Esse aqui a gente vai fazer uma falsa esmaltaria portuguesa hoje. A gente usa óleo, mas hoje eu vou usar a tinta. PVA, porque muita gente tem alergia. Vou pegar essa esponjinha texturizada e vou brincar com dois tons, tá? Pra um envelhecimento gostoso aqui, tá? O Mushroom, que é essa cor, né? Uma cor bem vintage, né? Cogumelo, né? Uma cor bonita. E essa aqui eu particularmente uso muito pra parte interna, que é o Beige Areia, tá? Olha, um é o Beige Areia, tá bom? E o outro é o Mushroom. Vou colocar também os dois aqui. Deixa eu pegar um outro pratinho, que a pessoa quer poupar pratinho, gente. Então pode. Tô querendo poupar pratinho, minha filha. Que isso. O ateliê reabriu ontem. Tá cheio de... Pra vocês viram as fotos? Quem viu a foto no Face, levanta a mão. Da nossa reabertura aí do... Do ateliê. Foi muito bacana, gente. Eu revi aquela meninada bonita, que eu não vi há muito tempo. Olha, um bocadinho, um bocadinho do Mushroom e um bocadinho aqui do nosso Beige Areia, tá? O que a gente vai fazer? Vai misturar os dois. Vai pegar um pouquinho desse, com um pouquinho desse aqui, tá? Vai fazer a cor... Tá, mistureba. Vai tirar no papel toalha aqui, um pouquinho. E vai vir com leves batidinhas, pra dar uma envelhecida. Não está seco ainda, meninas. Não está seco. É a ideia. Não pode estar seco, porque eu preciso dessa mistura aí, ainda no úmido, tá? Vem suavemente nessas cores, 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 cores. E vou fazer uma coisa antiguinha, né? Uma coisa antiguinha, que eu tenho um pulinho do gato escondido aqui na minha manga, pra mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso efeito aí. Mistura com cabelo não vai dar certo. Cabelo verde, verde, alecrim, não dá certo, não. Eu tô dando uma... Causando aqui um envelhecimento, que depois eu vou mostrar pra vocês o porcelanizado. Tá? É um pouquinho delicadamente. Vejam que eu tô com pouca tinta. Lembrem-se disso. Pouca tinta. Ok? Pouca tinta. Venho aqui um pouquinho mais daquela misturebinha que eu fiz e venho pra cá. Tá? Eu tô aqui com dois tons. O mushroom e o bege areia. Não espero secar. Vocês viram que eu dei uma carente seco? Negócio mal menos? Nem seco, nem molhado. Tá? Vocês conseguem ver um pouquinho desse tom aqui? Dá pra ver, amores? Como é que tá a situação do nosso Ganesha? Como é que ele tá ficando? Deixa eu botar pra cá. Senão vai voar. Deixa eu botar aqui. Quero causar um envelhecido nele também. Tá? Vai ter pedraria? Vai ter pedraria. Vai ter de um tudo. Que eu tô hoje empolgada. Eu quero pedraria. Deixa eu virar ele pra mim. Pra ver se eu quero um pouquinho mais. Eu quero um pouquinho mais aqui nele. Vamos aqui. Vou ter pouco. Eu quero muito. Tô querendo muito. Deixa eu pegar aqui. Retiro o meu excesso. E venho aqui em alguns pontos pra causar uma coisinha como se fosse uma pedra, um mármore antigo. Tá? E esse é o objetivo aqui desse nosso Ganesha. E esse pontilhado que eu tô causando aqui no Ganesha, é que vai fazer toda a diferença quando eu vier aqui com a duração. Vou esperar ele secar. Deixa eu botar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Mistura os dois. Retiro o excesso. Retiro o excesso aqui. Deixa eu ver essa meninada bonita. Tô no meio. Helena Cuxa, eu tô no meio. Márcia Mendonça. Márcia Mendonça. Olha, tô linda. Obrigada, amor. Ó. Obrigada, meu anjo, pelos presentes. Ela veio. Marcinha veio aí, linda. Tá fazendo um anjo maravilhoso. Tô de olho naquele anjo. Pronto. Vou causar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E vamos começar aquela duração com a goma laca, que a titia gosta, que a gente usa em coluna de oratório, que a gente usa naquelas colunas que a gente vê lá em Tiradentes, que a gente acha que é folha de ouro. Manoel, mano, é? Pronto. Pronto. Agora a gente bota na água pra não estragar, tá bom? Agora eu vou secar e vamos começar com a nossa duração, que vai ter betube, vai ter de um tudo hoje. Eu venho aqui, deixa eu mostrar como é que tá a peça pra vocês. Tá? Ela tá assim, com um estilo envelhecido. Não sei se vocês pensaram em ver. Vou secar aqui. Vou secar ela toda. Quando seca, é que vocês vão ver realmente os três tonas. Aliás, os quatro tonas. O verde alecrim, que tá aqui. Ai, meu avental maravilhoso da Corfix aqui. Tô toda torta. Vocês deixam, gente. Vocês tem que dizer assim, ó, avental tá torta. Tô. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Depois vocês falam que eu não coloquei. Olha. Verde alecrim, verde seco. Comecei com essa mesclinha de tons. Depois eu vim. Acrílicas, tá? Depois eu vim com mushroom e com bege areia. Todas essas tintas vocês encontram. Com o tio Davi Jansen Arte. Tá? Mas comecei com a nossa base acrílica para artesanato. Gente, vai até ter purpurina. Fiquem aí. Aquela cantando. Até os próximos capítulos. Ivanei de Maia. Ruzilei. Já compartilharam. Entrou, compartilha, gente. Ah, obrigada, Márcia. Muito obrigada. Gente, vocês vão ver. Esse ano dos próximos capítulos, o anjo. Bem. Vamos deixar aqui. Que vai secar naturalmente. Sem propaganda da lata de atum. Tá? Tá lavada. Tá bom? Sem propaganda nenhuma da lata de atum. É que eu vou misturar. O pozinho mágico, gente. Goma laca em color. Que pra mim é de um tudo. Eu colo o guardanapo com a goma laca em color. Eu impermeabilizo com a goma laca em color. E faço o verniz também com a goma laca em color. A gente vai fazer uma douração com a goma laca. Lá no Davi Jansen Arte, tem essa embalagem aí com 500ml, tem a embalagem de 100ml e tem a embalagem pequenininha, se não me engano, é 37ml. Eu amo quando não abre a tinta. Eu fico tão... Olha, massa, eu tô com paninho novo. Hoje tô me achando. Quando tá de paninho novo... Eita, foi. Pronto. Isso é a mão da professora, né, gente? A mão da professora, quando fecha um negócio, ela fecha bonito, né? Bem, vamos lá. Vocês podem guardar essa mistura? Não. Essa mistura é feita pra usar no momento. Se chama douração com goma laca. Como é que a gente mistura? Goma laca em color e purpurinas em pó. Tem diversos nomes. Tem a ouro rico, tá? Qualquer purpurina em pó. Vocês compram em papelaria, farmácia, ótimo. Mas vocês vão comer a goma laca junto com a purpurina em pó. Então, vamos lá. Ouro rico é o que eu vou usar. Mas tem ouro pálido, tem ouro ducado. Ela é uma purpurina em pó. Qual a marca? Não sei. Tem várias. Entendeu? Vocês peçam purpurina em pó lá pro rapaz da papelaria. Eu vou e coloco um pouquinho, olha. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Eu vou desligar o ar nesse momento. Porque a secagem é muito rápida. Tá? E venho com a purpurina aqui em pó. Tá? Um cadinho, gente, ó. Um cadinho da situação aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir olhar. Aqui, ó. Um bocadinho, ó. Uma pitada, ó. Olha uma pitada como é que já te dá um glamour, né? Vou ver aqui. Óbvio, eu tenho diluente álcool, né, meninas? Que é de um, tudo, pra fazer isso. E o diluente álcool vai me limpar esse meu pincel, tá? Venho aqui, dou aquela misturada, ó. Olha aqui, ó. Essa é aquela mistura que os restauradores fazem pra pintura de oratório, pra imitação, não só de oratório, como colunas, tá? Como detalhes, pra a gente fazer o restauro aparecendo, imitando a folha de ouro. Pode direto. Direto, direto, mesmo no gesso, com a base acrílica para artesanato, tá? Então, eu venho aqui. Gente, isso é puro glamour, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui, que vocês vão ver o que que é isso. Eu estou passando o ouro rico. Vou mostrar pra vocês já, já. Deixa eu passar um pouco aqui, que vocês vão ver que junto com a goma laca, isso é tudo, gente. Ó, pera aqui, olha isso. Espia, como diz minha amiga, ó. Espia essa adoração e esse brilho que só a goma laca vai te dar. Vou até passar logo aqui, pra vocês verem. Eu vou passar duas demãos, óbvio, tá? Mas isso aqui é luxo. Luxo e fácil de fazer, né, gente? Nesses cantinhos a gente faz uma brincadeira aqui e depois a gente vai pra cá, tá? Só pra vocês verem. Meninos, eu passei aqui a base acrílica para artesanato. Vou misturar já, já a purpurina que eu mostrei pra vocês. Tá? Puma de mão aqui já me dá um poder de cobertura, de brilho. Não precisa passar verniz nenhum. Sabe o que é nenhum? Vou passar verniz? Não precisa passar verniz nenhum. A não ser que você queira o brilho. Mas não precisa, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação de baixo, né, gente? Passar aqui e depois eu vou passar na parte de trás. Aqui embaixo, meninas, na parte de baixo, eu coloco, eu coloco aqui embaixo, eu coloco o papel camurça ou eu coloco o feltro. Só que tem um detalhezinho, meninas. O gesso, ele precisa de respirar. Então, quando a gente passar aqui embaixo, a gente passa cola só em volta, nunca no centro. Pro nosso gesso respirar. Ele precisa disso, tá? Então, vou passando aqui em volta. E depois eu vou dar aquele brilho porcelanizado pra vocês verem como fica legal. Tá? Pássaro e tudinho. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Espetaculoso. Depois eu vou passar um brilho nesse verde, que vocês vão ficar doidinho. Parece mesmo uma porcelana, né? Vocês viram o anjinho do começo? Só que o anjinho do começo, eu coloquei um pouquinho, um pouquinho mais de verde lecrim, tá? Nunca a gente consegue fazer a peça igual, né? Tamo indo? Tamo junto? Pronto. Parece que eu derrubei agora a goma laca, gente. Imagina. Ó, senhor. A caquinha que eu ia fazer. Então, o que eu tô falando? Não dá pra guardar essa mistura. Por isso que eu tô aqui fazendo. Façam com luva. Não estou fazendo com luva. Tá? Vou fazer duas de mãos aqui. Tá? Vou fazer aqui do lado. Aqui do lado. Tudo direitinho pra ter acabamento. Olha que coisa linda, né? Gente, faz só no gesso, só essa mistura, gente. Igual uma laca, até com diversos pozinhos. Não dá pra guardar essa mistura, porque é uma secagem. Só dá pra fazer na hora. É essa douração que os restauradores fazem nos douradinhos lá, tá? Às vezes não dá pra tudo ser folha de ouro, amor. Então, eu acho particularmente muito mais fácil de lidar com a goma laca, com esse pó, do que particularmente com a folha de ouro. Quem já lidou aí com folha de ouro, sabe o quão difícil é, porque ela voa, né? Tem que usar luva, tem que usar talco, olha. Tamo indo? Tamo indo juntos aí? Tá ficando legal, Thelminha? Deixa eu ver a meninada aqui. Diná, Tamara. Tamara, Martelias, tudo bom? Rita Silva. Vamos lá. Vou passar uma segunda de mão aqui. Ah, deixa secar um pouco. Ainda não secou, olha. Eu fiz pouquinho, viu? Fiz pouquinho. Eu vou fazer mais um pouco aqui e vou misturar. Aqui embaixo, aqui embaixo, meninas, eu não vou fazer absolutamente nada nesse momento, tá? Porque eu vou forrar com o feltro. Deixa eu colocar aqui em volta. Acabamento é tudo, gente. Não adianta vocês fazerem o gesso e a lateral tá por pintar, né? Aí não fica bonito, não. Fica feio. Eu vou secar aqui pra fazer uma misturinha com a nossa purpurina. Aqui em volta, atrás, tá? E eu vou colocar uma outra coisa. Até porque vai pra parede esse daqui. Já fiz uma douração leve, ó. A pessoa dourando tudo, ó. Como ela gosta de um glamour, de um ouroco, vai gostar de ouro assim. Lá na China. Lá em Portugal, né, meninas? Olha isso, que coisa linda, né? Agora eu vou dar uma secada nisso tudo pra gente ir pra segunda, segunda etapa. Que a gente gosta de um brilho, né? E vamos jogar aqui uma purpurina? Vamos? Deixa eu mostrar pra vocês como é que essa peça tá bonita, né? Os detalhes de cor que estão aqui do mushroom, com bege e areia, vão aparecer quando a gente colocar o verniz, que é um pulinho de gato que tá escondido aqui. Todo mundo já compartilhou, né? Tô vendo, não. Vou entrar na página de cada um. Depois eu vou fazer lá um bichinho cara feio, que não compartilhou. Vamos secar aqui, tá, meninas? Aqui embaixo não vou pintar, não. Vou colocar ou papel camurça embaixo, ou vou colocar feltro. Prefiro feltro. Vou deixar aqui apoiado, pra todo mundo ver. Tô no centro agora, minhas flores. Olha essa duração. Não tá bonita? Tá secando? Mais ou menos. Desculpa. Vamos lá. Deixa eu fechar, gente. Eu tô apavorada com essa goma laca aqui aberta. Negócio voa. Não vai dar certo pra mim, não. Vamos lá. Vamos secar. Vamos lá. Agora é aquele momento, meninas, que se vocês quiserem, podem colocar uma segunda de mão com outro ouro. Um ouro pálido, um ouro acobreado e pode mesclar essa duração, tá? Eu vou continuar com o mesmo ouro que eu usei, que era esse daqui. Eu estou usando o ouro rico, se não me engano. Estou usando o ouro rico. É muito pouquinho. A pitadinha de bruxaria ali, tá? Tá bonito. Obrigada, Martelias. Beijos. Agora, agora, eu vou pegar... Deixa eu ver se eu tenho um soquinho aqui, eu vou dar assim, segura de mão, outra coisinha. Outra coisinha. Aí, a gente vai secar e vamos pro outro lado, tá? Pro nosso outro gamesto, completamente diferente a técnica. Meu amor, Thelma, essas duas coisas não conversam, né? O secador com a goma laca aberta. Não dá, né? Agora, a gente vai vir de novo. Agora, pode. A lata já ficou, ó. Já pode, né? Já pode fazer uma adoração com ela. Já pode pintar a lata. Vamos colocar de novo. Vamos colocar uma segunda de mão aí, tá? Uma segunda de mão, olha. Eu coloco uma colher de sopa, mais ou menos, tá? E vou colocar uma pitadinha, pitadinha. Eu falo teriri, aí pronto. Aí, fica o verde tarará, olha. Já conhece alguma tesão com esse nome? Ó, vem aqui, ó. Um pouquinho, ó. Ó, aí faz isso daqui, ó. Aqui dá pra ver? Dá pra ver, né? Eu venho aqui, dou aquela misturada. Aquela misturada bonita. E venho, deixa eu botar aqui. Pincel, você fica parado pra não dar vexame. E venho com a purpurina em grãozinho, olha. Olha, essa daqui, tá, meninas? E vou fazer isso daqui, ó. Ó, uma pitadinha aqui dentro. Duas pitadinhas aqui dentro. Não parece pros caldeirões? Viu? Quem falou que artesã também não tem um toque lá de bruxinho, ó. Aqui, botei a purpurina. Vou misturar tudo. Purpurina. Ouro em pó. Vamos fazer bagunça, furdunço. Agora, eu venho pra cá e começo a depositar. Quando eu depositar, a purpurina vai começar a aparecer também aqui na parte. Gente, eu vou ter que virar pra mim, porque isso aí não vai dar certo, não. Só virar processo. Não dá. Deixa eu virar pra mim, pra colocar essa purpurina aqui. Agora vai. Agora eu consigo ver, né? Senão a gente fica metade pintado e metade por pintar. Tá no meio? Ó, agora é aquele momento que a gente deposita. A gente não pinta, tá? É diferente entre depositar e pintar, tá? Depositar, a gente vai apoiando assim o pincel, Botejando e em cima. Vai cair um pouco da mesa, mas não tem problema, tá? E venho também... Agora dá pra ver. Agora vocês conseguem ver. Olha. Ela vai fazer pontinhos de luz, tá? Pontinhos de luz embaixo. Lógico, vai ter pedraria, vai ter ouro, vai ter tudo. E eu venho na segunda também, de mão aqui, também depositando. Acho que preparei pouco. Qualquer coisa eu venho e coloco mais. Tá? Eu coloquei em latinha de... Latinha, qual que é a latinha? Pode ser até potinho de requeijão, gente. Porque o que que acontece? A goma laca, ele é a base de álcool. E aí se vocês colocarem no isopor, vai dar uma corroidinha aí, né? Vocês não querem corroer e passar pra cima da mesa. Então eu coloco sempre. Ou num potinho de requeijão. Ou numa embalagem lavada, né, gente? Não tá com cheiro de atum, não, né? Pelo amor de senão, minha gatinha assúria. E enlouquecer, querendo comer o meu atum aqui todo. Então, eu vou tá criando aqui alguns pontinhos de luz. Algumas texturinhas. Tá? Eu tô depositando, eu tô batendo pra ter uma texturinha aí, tá? Em toda a volta. Deixa eu ver se eu coloquei tudo tampadinho. Aqui. Aqui, vamos colocando. Falta pouco. Olha, deu certinho. Achei que tinha botado pouco, nada. Botei a conta certa. Tá? Olha que lindo, gente. Eu tenho que mostrar. Pessoa metida, buzada. Que mostrou que ficou bonito, ó. Aqui. Olha que coisa linda. Depois, quando secar, vai aparecer toda a duração. Já vou pro Ganesha. Me aguarda que o Ganesha me aguarda também. Tá? O Ganesha, a gente vai ter que secar. Toda essa minha goma laca. Pra depois eu ver fazendo aquele brilho do anjinho, tá? Não é assim, não. Vocês querem assim? Rápido. Não é assim, não, gente. O negócio tem que ser por etapas. Tá? Acabei, acabei, acabei. Ele vai esperar. Deitado, Ganesha. Coitado. Esperar deitadinho aqui. Bonito. Deixa eu ver se eu tampei todos. Gesso, gente. A gente vira. Eu aqui, aonde eu tô, eu não tô virando o gesso conforme deveria. Tá bom? Vocês têm que fazer isso daqui. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na mesa. Já, já a gente vai vir com azul. Então, não pode estar sujo. A gente, gesso, a gente pinta assim. Pinta assim. Pinta assim. Pinta de todos os lados pra não ter um buraco aparecendo. Então, vocês vão estar vendo aqui a purpurina quando secar, mesclado com a minha douração. Olha isso. Só assim já tá bonito, né? Mas a gente ainda vai melhorar isso tudo. Vai estar secando por aqui. Deixa eu colocar. E vamos para a imitação de esmaltaria portuguesa. Só que a esmaltaria portuguesa, ela é feita com tinta a óleo. E eu vou fazer de uma outra forma aí, que a gente use a tinta PVA. Vamos usar a tinta PVA. Esse azul lindo, tá? Que é o azul ultramar, tá bom? E vamos usar um pouquinho de preto. A mesma coisa, meninas. A gente passou três demãos de base acrílica para artesanato, tá? Passei base acrílica para artesanato. Deixa eu tirar um pouquinho da minha bagunça aqui. Pra cá, vou pra lá. Base acrílica para artesanato. Deixa eu procurar aqui. Vamos procurar aqui. Eu já botei um monte de prato. Já fiz furdunço. Deixa eu botar pra cá. Artesan que não faz bagunça não é artesan que se preze. Diluente óleo, tá? É o diluente que a gente usa para tintas e vernizes à base de óleo. Eu vou colocar o meu no diluente álcool, tá? Tô procurando aqui. Deixa eu achar. Verniz geral, tudo isso a gente coloca no diluente. Esse diluente aqui. Deixa eu voltar com ele. Diluente óleo é pra limpar. Verniz geral, quem usa o verniz, o vitral, tudo isso a gente... Verniz vitral, também fica lindo em gesso, tá? A gente usa o diluente álcool pra limpar o pincel. Diluente... Desculpe, óleo. Para a nossa goma laca em color, a gente usa o diluente álcool. Então, é um nada de nada. A gente vem aqui. Eu só não trouxe um vidrinho, um potinho. Daqui a pouco eu limpo. Daqui a pouco eu limpo. Daqui a pouco eu limpo, tá? A gente pega um pouquinho de um pratinho. Não trouxe. Acho que eu trouxe aqui de baixo. Aqui a gente fica engavetada, gente. Tá toda engavetada aqui embaixo. Tem que ser um pratinho mais... Um recipiente. Mais durinho. Aqui. Deixa eu ver se eu trouxe. Trouxe. Dá aqui um pratinho plástico. Ele é excelente pra isso, tá? A gente vem aqui. Isso como a gente limpa... Deixa eu tirar tudo aqui da frente. Tirar pra mim, tirar tudo. A gente vem com um pouquinho, um pouquinho de nada mesmo, tá? Coloca o diluente álcool aqui. Faça um furinho, né? Coloca aqui um pouquinho, olha. Só um pouquinho, gente. Venho. E já limpo, ó. E o pincel sai tudo, ó. Olha isso. Tudo. Tudo sai. Depois, é só passar, ó. O diluente álcool. Olha aqui. Tá saindo tudo do meu pincel. Vem. Vou limpando aqui, tá? Depois, viram o quanto eu gastei? Nada de nada. Venho aqui, ó. É só colocar agora pra lavar com sabão, tá? Com sabonete líquido, né? Eu gosto de usar sabonete líquido, tá? E condicionador de cabelo nos meus pincéis, tá bom? Deixa eu ver como é que tá todo mundo por aí. Estão gostando do furdunço, da bagunça? Deixa eu ver aqui como é que tá esse povo bonito. Deixa eu colocar pra cá, que se não vou virar é tudo. Já, já. Oi, Marina Pereira. Boa tarde. Linda, gostou. Marília Couto. É gostoso pintar gesso, né? Salete Maria. Jandira Alves. Não é bonito? Maritza Orozco. Boa tarde. Michael Scarani. Oi, oi, oi. Oi, Thelma. Vamos lá, vamos lá. Oi, meu filho lindo. Michael tá aí. Salete Maria. Hoje não tem café, tô seca. Pátia Oliveira, boa tarde. Tô seca, tô quase pegando. Vamos lá. Cleire. Cleire também tá aí. Vamos pra esse? Agora eu vou fazer uma outra mistura. Pano úmido. Esse é ainda mais fácil, meninas. As pessoas que têm dificuldade ainda com gesso aí, ó. Esse é mais fácil ainda. Deixa eu pegar um pano. Peguei um pano, ó, pessoa. Quer, né? Pegou a camisa inteira. Hoje eu resolvi pegar a camisa inteira do marido. Que nem tenho, né? Então vamos... Vem aqui, ó. Cadê aquele meu tesourão, né, meninas? Por isso que eu não gosto. Ó, ó essa tesoura, ó. Isso é uma delícia pra papel. Não pra tecido. Já perfurei, já virou mendigão. Já virou mendigão. A tesoura grande já tinha cortado isso aqui. Deixa eu achar minha tesoura grande. Aí vocês reclamam. A tesoura dela é grande, mas, ó. A tesoura grande, ó. Olha isso. Espírito, né? Já pequenininho, fez mendigão. Ó. Fez tudo mendigão aqui. Ó. A gente vai deixar o paninho umedecido. Vou deixar o pano umedecido aqui na água, tá? Vou tirar o excesso. Vocês não estão compartilhando. Vamos compartilhar, meninada, pra todo mundo ver. Tá aqui o pano úmido, pertinho de mim. Deixa do lado. Aqui a gente vai também fazer um azul. Um pratinho aqui. Vamos fazer um azul. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer um azul. Um azul um pouquinho, um pouquinho mais escuro, mas com a base do ultramar. Então, é muito mais azul ultramar. Digamos que uma colher de sopa. Ó. Aqui, ó. Azul ultramar. Tá? Pra uma moedinha de 10 centavos da preta. Então. É isso que a gente vai fazer aqui. Moedinha de 10 centavos. Ui, até coloquei demais, tá? Deixa eu tirar. Eu só quero um nada aqui. Ó. Por isso que a tampa fica isso daqui, né? O dedo da professora, né? Ó. Artesã que se preza vive com a unha mal feita, não é isso? Mais ou menos. Eu tento. Eu boto minha unha bem bonitinha. Já sujei o pano. Vamos lá. Eu vou pegar um pincel aqui, também macio. Também de cerdas macias. Deixa eu procurar lá. Que mais... Melhor azito. Melhor azito aqui. Esse aqui, ó. Que entra lá. Vou umedecer. Meu pincel. E vou misturar aqui, ó. Um nada. De preto. Viram que foi um nada? Com o azul ultramar. Tá? Um nada mesmo. Deixei quase nada lá, né? Vem aqui. E vou misturar aqui o azul ultramar com esse preto aqui. Tá? Deixa bem aqui. Tá? Mantenho aqui. Base acrílica tá aqui. Duas demãos de base acrílica. Já falei que coloquei. E mantenho o pano úmido aqui. Vamos começar por baixo? Vamos. Começa aqui. Muito aos poucos. Vem aqui, ó. Aqui. E vou retirar. Tudo vai aos poucos, tá, gente? Vem aqui com o meu paninho úmido. E vou retirando. Tá? Vou gastar pano aqui. Aí eu quero mais. Eu coloco mais. Essa imitação é uma imitação à base de água. Tá? Tem gente que faz com a base de óleo. Que aí seria a tinta, tá? Azul ultramar da cor fixe, tinta a óleo, tá bom? Tinta a óleo com água rás. Essa é uma outra opção. Venho aqui. Deixa eu colocar aqui no colo pra gente ir retirando. Vou colocar um pouquinho mais, tá? Que eu quero um pouquinho mais de azul aqui, ó. E vou retirar menos. E assim vou, tá? Sujar tudinho aqui embaixo. Fazer uma sujeira, uma lambança. Como diz minha mãe, faz a lambança. Tá? E vamos retirando. Venho aqui. E vou retirando. E deixar aqui. Mais azul, menos azul. Aqui. Eu vou entrar, tá? Um pouquinho aqui nas minhas entradas. Acho que vocês conseguem visualizar bem. Tá? E vou continuar. Esse eu vou fazer dos dois lados, tá? Azul ultramar. Com nada. De preto. Nada mesmo, tá gente? Vocês viram que eu não fui um nada mesmo. Vem aqui. Tinta. Tô com tinta PVA agora, tá? Na outra peça foi com acrílica. Eu vou selar todas da mesma forma. A outra está secando. Sempre paninho úmido, olha. Tô depositando. Venho aqui, olha. Retiro. E deixo aqui. Uma parte. Que ficar pra baixo, ficou. Que ficar pra dentro, ficou. Tá? Todos os relevos. Do nosso ganesha vão estar aqui. Se eu tirar muito, tá? Vai ficar muito retirado, tá? E eu quero que ele tire a pouco. Vou pra cá. Já já vou dar uma secada. Senão a gente vai... Vai até pintar a mão aqui. Pintar gesso, gente. É uma cachaça. Tá? É gostoso. A gente vai pintando. Quando vê, já pintou um monte de peça. Tá? Vem aqui. Daqui a pouco eu vou ter que desligar o ar. Essas técnicas não pode estar com ar muito forte, porque resseca tudo, tá? Aí vai secar escurecendo, né? Só consigo esse efeito porque eu tenho base acrílica embaixo, gente. Se eu passasse a tinta direto, sem a base, eu não conseguiria retirar a tinta não, tá? Eu tô com uma base acrílica embaixo. Meu paninho, coitado. Já tá todo azul. Tem um balde aqui debaixo da mesa escondido. Mas é fácil, né? Olha, aqui eu vou tirar mais. Aqui eu vou tirar mais um pouquinho. Aqui eu vou deixar. E assim vai. A gente vai olhando e vai gostando aí do efeito. Minha mesa já tá bonita. Olha que efeito bacana, não é? Volto a dizer. Só consigo esse efeito porque eu tô com base acrílica embaixo. Só no gesso eu não conseguiria fazer esse efeito aqui, não. Tá? Não esqueçam disso. Vou secar todo mundo. Esse talvez eu não consiga secar porque ele tá muito aguado. Mas eu vou mostrar pra vocês depois, em vídeo, como é que ele vai ficar bem... Bem brilhante, ó. Tô retirando aqui só. Olha que coisa fácil, meninas. Olha que coisa fácil de ser feita. Vamos secar ele um pouco? Deixa eu ver como é que tá. Carinha dele. Deixa eu virar pra mim. Aqui eu quero um pouquinho mais de azul. E assim a gente vai fazendo. Quero um pouquinho mais de azul ali, ó. Vou botar pedraria? Vou botar pedraria em tudo. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Olha aqui. Olha que bonito esse tom de azul. Né? E quando a gente colocar o brilho, vai ficar mais bonito ainda esse efeito aqui. Pode colocar mais, pode colocar menos. Vou secar. Tá? Porque eu já tô toda azul. Eu tô toda azulzinha agora. Vamos secar ele? Vamos. Tô querendo café? Tô. Deixa eu botar ele aqui. Tá? Tá? Anessandra Murilo. Boa tarde. Anete Thaí, minha linda. Soraya Ferreira. Boa tarde, meu amor. Célia Bonomi. Beijos, minha querida. Boa tarde. Made Copa e Slime adesivos artesanais. Boa tarde. E a Lariana, não tá bonito? Nós estamos com dois até agora aqui. Deixa eu mostrar aqui o que eu tô fazendo. Pra quem tá chegando agora. Eu tô fazendo uma imitação de esmalteiria portuguesa. Que eu gosto, volto a repetir, de fazer com óleo. Mas tô dando aqui a opção, tá? Com o nosso, nossa tinta PVA. E aqui a gente tá fazendo um, um outro, mesmo também, Ganesha, com a nossa metalização aí. A nossa douração feita com os dois tipos de purpurina. A em pó e a purpurina maiorzinha, aquela de carnaval, com o nosso mármore. Que a gente já, já, tô esperando secar, pra gente metalizar. Os dois são Ganeshas. Os dois vão depois lá pro nosso clube de assinantes do artesanato. Alessandra Murilo. Hilariana. Tá lindo, né? Eu tô querendo secar pra gente virar. Porque a base d'água, ele demora mais um pouquinho, né? Sempre fazendo esse movimento. Deixa eu chegar pra cá. Sempre fazendo esse movimento, tá, meninas? A blusa ainda tá branca? Tá? Por quê? Porque se a gente ficar num ponto só, a gente não passou água. O que que pode acontecer? A água expandir. E aí, realmente, vai ficar com um buraco no teu gesso. Então, tem que fazer esse movimento aqui. Tá bom, meninas? Tô botando a mãozinha aqui pra secar, tá? Que eu vou fazer do outro lado. Mesma coça. Imagina uma nossa senhora numa azulejaria portuguesa. Que coisa linda que faz esse tom de azul aí, né? Vamos continuar. Já virei o outro lado. Aqui a mesma coisa que eu falei pra vocês. Cola em toda a volta, tá? Cola branca ou papel camurça. Olha o tom que era. Ou papel camurça ou feltro. Cola em volta. O gesso precisa respirar no centro. Não passem cola aqui no meio, não. Tá? Vamos lá pro outro lado? Virei. Fui. Vamos lá. Voltando com o nosso azul ultramar com nada de preto. Nada que eu digo é uma moedinha de 10 centavos, tá? Eu vou fazer nele todo aqui. Não tô pegando mais. Já preparei minha tinta. Não é aquela carga de misturar que eu fiz no primeiro gesso. Vou encher de pedraria depois. Hoje vocês vão ver isso puro glamour. Que a gente gosta de um brilho, né? Artesã adora um brilho. Deixa eu ir por etapas aqui. Deixa eu ter que colocar um pouquinho mais de azul ultramar. Venho com meu paninho úmido e venho retirando levemente. Gente, olha. A mãozinha tá assim. Como se diz mão de gatuno. Ó. Bem devagarzinho aqui, tá? Pra o meu azul ultramar entrar dentro das reentrâncias aí do gesso. Acho que eu vou ter que preparar um pouquinho, tá? Será? Acho que esse dá. Vocês viram que uma colher de sopa do azul ultramar já me deu aí o tom que eu tava querendo. Qual foi o gasto disso daqui? Nada, né? Vou colocar aqui. E pra cá. Sempre dá uma olhada, gente. Ó. Olha o que eu tô fazendo. Tô virando de cabeça pra baixo. Tô virando aqui, né? Pra ver se no nosso gesso tá tudo bem preenchido, tá? Por mais que seja retirado com o paninho úmido. Olha que lindo que isso tá. Nossa, gente. Queria que desse pra todo mundo ver como tá bonito pessoalmente. Na imagem da câmera, engraçado. Tá aparecendo muito claro. Mas pessoalmente ele tá bem, 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 bem azul. Tá? Olha fazer uma mandala de gesso e colocar numa azulejaria aí. Mil ideias, né? Vou colocar meu paninho de molho porque já deu. Vamos secar todo mundo pra ver se a gente consegue colocar aí o verniz. Só que eu não vou usar verniz. Eu vou usar duas coças. Já vou passar aqui, acho que enquanto seca. Não. Vou secar ele aqui primeiro. Uma pedraria aqui azul, com ouro. Vai ficar show, né? Socorro Elsias. Silvia Bianco Blanco. Minha querida Silvia Blanco. Alessandra Murilo. Giadansi. Lindas peças. Rochelane. Oi, Rochelane. Adoro pintar gesso também. Maria Aparecida. Linete. Oi, Linete. Vocês compartilharam, amores? Vamos secar aqui. Amores, o que eu fizer nessa peça, o que que acontece? Eu tô aguardando. Eu tô realmente com essa peça com água. A água introduziu no gesso. Eu não posso, nesse momento... Olha aí o torta aqui. Nesse momento, eu não posso tá passando a goma lá que encolou que eu quero passar. Tem que esperar mais ou menos aí uma meia hora de secagem. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, a gente passa, tá? Vou lá, vou pegar de novo um pincel macio. Passar dois pincéis de macio. Um, pra goma laca encolor, pra dar esse brilho porcelanizado. E o segundo, a laca chinesa. Tem que tá muito seco a minha goma laca encolor. Só por isso eu vou tomar um café. Só porque vocês tão me pedindo, tão me mandando e eu tô precisando. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Mexe com a ponta do pincel, é isso? Mexe com a ponta do pincel. Ninguém vê? Amo, amo, amo o café. Agora, agora eu vou pra cá, meninas. Tá? Vê se tá sequinho. Se a minha mão não tá boa, não. Tá limpa, não. Vamos passar, agora, a goma laca encolor. Tá? Esse vem pra cá. Muita calma, né? Esse é o procedimento que eu fiz aqui no anjo, tá? Foi goma laca encolor. E depois, eu passei a... O nosso... A nossa laca chinesa. Só que tem um pulinho aí que a gente usou o betume da Judéia, né? Já, já, já vou pegar ele. Então, o que a gente vai fazer agora? De cara, a gente vai vir na goma laca encolor. Tá? Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue secar o... Aquele azulzinho ali, né? Vou vir passando a goma laca encolor, tá? No nosso ganaixa todo. Viram que eu derrubei? Mas já foi de propósito pra gente ver aqui passando nele todo. A minha tinta tá seca. A minha tinta tá toda seca. Essa tinta verde. O verde alecrim com o verde seco. E a gente vai tá... Passando... Nele todo, tá? Goma laca encolor nele todo. Não preciso passar a goma laca... Tá no meio? Não preciso tá passando a goma laca, gente. No dourado. Porque foi feita a duração com goma laca. Então, não há necessidade. Venho aqui. Tá? Nele todo. Vou virar já, já, pra ver se eu passei em todos os lugares, né? Vou vir com o betume. Vou dar uma envelhecida aqui. Com um pouquinho do betume da Judéia. Tenho que esperar secar. O betume da Judéia, eu vou ter que esperar secar. Pra eu estar colocando a laca chinesa. Tá? Vou tentar colocar ela aqui. Mas vocês sabem que tudo tem um tempo de cura. Né? A gente toma café, a gente fala. Deixa eu passar pra cá. Isso também vou fazer na azul. Tá? Pra dar aquele porcelanizado bonito. Vou virar pra cá. Tá bom? Acho que dá pra vocês verem aqui. Deixa eu ir passando. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passando. Aqui também. Todo ele você tem que passar a goma laca. A própria goma laca, ó. Em color. Já tá te dando um brilho. Tá? Nesse mármore aqui. Vou secar. E vou passar. O nosso betume da Judéia. Passo nele todo aqui. Não preciso passar no dourado. Volto a repetir. Porque ele foi feito com a goma laca em color, né? Prontinho, prontinho, prontinho. Passado todinho ele aqui. Acho que vou passar mais um pouquinho do nosso ganeixa aqui. Um pouquinho. Só um pouquinho no rosto dele. Um rostinho. Mais um pouquinho aqui. Pra brilhar. Pro nosso ganeixa brilhar. E a gente vai passar. Agora já começa a aparecer aquele tom do areia com o mushroom, né? Vem aqui. Selei. O que eu tô fazendo? Eu tô selando pra receber o betume, a base de solvente, gente. Então, agora, também é pra dar um alto brilho, né? A goma laca já faz isso de receber um alto brilho aí, tá? Mesmo esqueminha. Vou secar. Deixa eu colocar pra cá, que essa tá doida, né? Essa goma laca tá doida pra, né? Pra voar. Tá doida pra voar. Vamos te embora. Compartilhadíssimo. Que bom. Sônia de Fátima. Tá bonito? Vou precisar sair. Tá bom, meu amor. Depois você vê. Termina de ver. Sônia. Beijos. Alessandra Murilo. Benedita Aparecida. Ah, eu adoro azul, gente. Linete também. Tá aí atrasadinha, mas chegou, né, Linete? Tá lindo, Pathy? Obrigada. Eu vou manter aqui a laca chinesa. Deixa eu colocar pra aqui. Isso aqui eu já usei. Depois eu vou usar no azul. No azul eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que aqui, gente, eu não vou usar, tá? Eu não, vamos ver se seca, eu não vou usar o betume. Eu vou usar só a goma laca em color e a laca chinesa. Pra me dar um alto brilho sem envelhecimento. Eu vou deixar aqui. Depois vocês vão ver no post, depois de ele acabadinho. Eu vou secar todo mundo aqui. Ó. Deixa eu botar aqui secando. Assim. Enquanto lá. Não vou envelhecer esse dourado aqui, tá? Não vou envelhecer. Vou envelhecer só a parte do ganesha, tá bom? Só a parte do ganesha que eu vou envelhecer. E aqui atrás eu vou colocar feltro, tá bom? Ou o pinto de dourado. Posso pintar com dourado também aqui atrás. Tem que secar muito que a gente vai ver com o betume da Judéia. Deixa eu achar o betume. Betume da Judéia. Vou deixar aqui, tá? Mas tem que estar a goma laca muito seca. Muito, muito, muito seca. Essas são aquelas peças que vocês veem naquelas lojas esotéricas vendendo, tá? Já tá molhado, tem que secar bem. Se não, na hora que eu passar na goma laca o betume, eu vou descolar a tinta, a verde. Os dois verdes tem que ficar aqui. Então, eu preciso selar com alguma laca. Enquanto isso, vamos fofocar? Compartilhadíssimo. Cadê as meninas de Portugal aí de plantão? Cadê as meninas portuguesas de plantão aí? Cadê as meninas portuguesas de plantão aí 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 de plantão? Nessa... São os quatro. Tá quase secando. Alguém apareceu, né, gente? Pra trabalhar sozinha, a gente fica doida, né? Enquanto ele está secando, Tá? E tá muito seco. Eu vou aproveitar até secar os dois. Vou aproveitar e secar os dois. A gente consegue aí, tá fazendo tudo junto. E todo mundo vê o que tá acontecendo também junto, né? Tá centralizado, meninas? Tá centralizado? Tá centralizado? Eu vou tentar passar, enquanto isso seca... Deixa eu tentar passar pra vocês aqui, enquanto isso tá aqui de lado. A gente tentar passar a goma laca e ela tem que secar, né? Se começar a sair, a gente dá uma parada, tá? Porque tem que secar bem, muito, 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 muito bem. Vou pegar aqui a goma laca em color. Um pouquinho. Eu gasto também essa goma laca em color, gente. Por isso que tá essa embalagem aqui de 500ml que eu amo, né? Eu gosto de embalagem grande. Eu sou pequena, né? Aí já viu. Ó, vou passar. Ah, não tá saindo. Isso é bom sinal. Sinal que a gente pode fazer mais rápido que a gente tá projetando. Deixa eu botar pra cá. Se o gesso quebrar, eu vou chorar. Se o gesso me quebra no meio da live, será que eu entro em desespero? Aqui, gente. Vou. Olha que lindo. Só assim já tá te dando o brilho desejado. Imagina quando a gente passar a nossa laca chinesa. Tô deixando isso aí pra respirar, né? Vou chafurdar, como se diz, de goma laca. Experimentem fazer aquelas mandalas de gesso, gente. Nessa técnica. Nessa técnica. Fica tão bonito pra colocar na parede. Fazer uma Nossa Senhora. Fica muito, muito bonito. Eu venho aqui pra esse lado. Vocês já tão falando sozinha, gente? Porque a gente, quando começa a fazer muita live e ficar dentro de casa, só ateliê, trabalho e casa, a gente começa a desenvolver quase um quadro de esquizofrenia. Vocês já estão assim? Vocês estão assim, gente? Vamos sozinha? Só um pouco? Vamos colocar mais um pouquinho de goma laca. Vamos gastar essa goma laca. E vamos colocar do outro lado a mesma coisa. Enquanto isso, vou falando com vocês. Deixa eu colocar um paninho aqui. Tinha que ser um plástico, né, fia? Um plástico, né? Pra não estragar o teu lindo EVA aí, rosa. Toda feliz no EVA. Depois eu retiro aqui o que cai, tá? Passar aqui também a goma laca, que aí vai secando todo mundo junto. Colar. O plástico já não colaria, né? Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que muita gente coloca de apoio o próprio isopor. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô falando, ó. Não precisa dar uma secada. Deixa eu passar aqui na cabecinha do nosso ganesha. Dá pra ver direitinho daí? Não pode cair, né? Se o ganesha cai na borda da mesa aqui, vocês vão ver, no meio de uma live, artesã em surto psicótico. Não é, gente? Quando a gente quebra, faz alguma coisa errada, o craquelê dá errado. Como é que a artesã fica? Ela chora? Ou ela grita pro marido? E o marido tá nem aí, né? Diga-se de passagem. Vamos... Deixa eu vir pra cá. Enquanto isso dá uma secada, pra eu poder virar, meninas. Olha só. Tem gente que faz isso aqui, ó. Pega o fundo de uma bandejinha de isopor, cola, tá? Cola no fundo do gesso e depois pinta da mesma cor, tá? Isso tá corroidinho e tal, quebradinho, que já quebrou. Eu não pintei pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou betumar já já a nossa peça ali, pra gente dar esse efeito do nosso anjinho aqui. Tá bom? E vou dourar com pastinha, com tudo. Vamos secar aqui um pouco? Deixa eu ver se aqui já virou. Cuidado. Muita calma nessa hora, ó. Ó a virada aqui, ó. A virada com medo. Essa é a virada com medo. Eu tenho aqui um negocinho de rodar. Já já vou mostrar pra vocês. O pessoal do clube de assinantes do artesanato já viu aquele quadradinho que eu tenho com rosca. Hoje eu não trouxe pra mesa. Aquele que é bom pra pintar a gesso. Já já eu mostro pra vocês. Tá? Passo a goma laca. E aqui, nesse daqui, eu vou depois passar a laca chinesa. Eu vou esperar secar, tá? Porque uma base de solvente, outra base de álcool. A gente tem que esperar. Dar uma secada aí. Tá bom? Mas só assim vocês já conseguem, gente, ver... Deixa eu tirar o óculos daqui, gente. Esses óculos da gente. Quem nunca, né? A gente bota... A gente taca verniz no óculos. Aí quem disse que tira depois, né? Nunca mais, né? Tá? Aqui, olha. Só pra vocês verem. Olha esse brilho. Olha esse brilho que tá aqui. Dá pra ver? Dá pra ver esse brilho que tá aqui? Tá? Vai ficar muito mais brilhante agora quando a gente passar o betume, passar a laca chinesa. Tá bom? Olha que lindo que isso aqui tá. Eu acho assim um tom azul super bacana, né? Alessandra Murilo, tá aí. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Vou pegar aqui com muito carinho nessa hora. Deixa eu vir pra cá. E eu vou pra cá. Pra gente fazer isso aqui, né? E vamos pra nossa... Agora eu vou precisar de um... De um outro... Outro prato aqui. Porque senão... Como é que vai ficar? Prato grande. Pra colocar o nosso... Nosso gesso. Aqui. Tá? Tô no meio, meninas? Ele é na Custer, tá aí. Custer, então, porque a gente, né, amor? Tá todo mundo passeando. É tanta live que o povo fica doido. Não? Vamos lá pegar aqui. Agora eu vou pegar... Um, um, um. E eu vou vir com esse pincel. E vou ver... Vou vir com... Olha. Dois produtinhos. Eu vou tá com o betume da Judéia. Sem diluir mesmo, tá? Deixa eu ver se tem... É, tem que dar um... Um buraquinho aqui. Mas eu quero um buraquinho fino. Pra não fazer besteira. Pronto. Não quero muito, não. Pronto. Já sujei meu paninho, já. Já sujei paninho. Aí, vou vir aqui com esse produtinho, que é o nosso diluente óleo, tá? Diluente óleo. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar um paninho também, por isso eu cortei dois. Já embebidinho, com diluente óleo. Pra ir retirando o meu excesso, tá? Eu gosto de tirar com diluente óleo, ou com a cera incolor, ou com água raiz mineral. Não me usem água raiz de loja de artesanato, meninas. Você sabe o que acontece? Fica amarelado, tá? Porque água raiz de loja de material de construção é amarela, tá? Venho aqui no meu diluente. Deixa eu ver, ó. Chá furdo aqui dentro. Tá? E misturo aqui com o nosso betona. Deixa eu fechar essa loucura toda, né? Com essa parte química aqui, que eu adoro. Essa coisa aqui que mistura álcool com, não sei o que, antes que exploda. A gente vem aqui e vai passando no nosso ganesha. Vamos começar com a barriga dele? Vamos envelhecer a barriga? Ah, meu Deus. Tá? E espero que esteja seca essa goma laca, né? Se não estiver seca, vocês já viram o que vai acontecer. Deixa eu botar pra cá, que esse diluente álcool junto com o betume tá doido pra virar. Doidinho, doidinho pra virar. Venho aqui com o nosso paninho e começo a retirar, tá? Todo, tudo, tudo. Mas tem que passar, amores, tem que passar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tem que passar goma laca em color. Se não passar goma laca em color, já tô envelhecendo a barriga aqui, ó. Se não passar goma laca em color, não vai ter esse deslizamento aqui, tá? Vem com o cabo de pincel aqui, olha. Faz isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem com o cabo de pincel, vai naquele cantinho que você não consegue entrar, tá? E vamos começar a envelhecer e retirando com o diluente. Esse diluente que eu tô usando aqui, amores. Olha. É o diluente óleo, óleo. Não é o diluente álcool, tá? Vamos agora fazer a cabecinha do rapaz. Depois vai ter pedraria, sim. Eu gosto de um ouro. Pode envelhecer, se quiser, a parte de baixo. Vamos ver se cabe. De repente eu envelheço, tá? Isso virado pra vocês, não sei se eu vou conseguir muito não, mas vou tentar. Sempre por parte, gente. Sempre por parte, tá? Vem aqui, deixa eu pôr aqui pra não me perder. Venho com o meu paninho aqui, que tá com o diluente óleo e venho retirando o nosso excesso aqui de betônio, tá? Sempre por parte. Sempre por parte. Se eu quiser mais envelhecido, tinha que tá com luva? Tinha que tá com luva, né? Botei luva? Não. Vou ficar suja? Não vou ficar suja, que eu vou me lavar todinha com o diluente. O diluente aqui, olha. Então, não vou ficar suja. Só um pouquinho. Aqui. Tá? Então, ele vai ficando com esta carinha que está aqui. Vou depois tirar mais um pouco, tá? Luvas, né, amores? Luvas. Luvas, luvas, luvas. A titia não colocou luvas. Vai ficar com a unha bonita pro fim de semana. Também não vou alugar nenhum, tá tudo certo. Aqui. Tá? Então, vai aparecendo... O que que vai acontecer? Está aparecendo o tom de mushroom, de beige, do verde seco e do verde alecrim. Vou continuar aqui, apavorada, com a minha blusinha branca, me achando. Hoje, vou pôr a roupa que a pessoa escolhe pra fazer betônia, hein? Tô certa? Tô correta? Deixa eu ver o que caiu aqui, hein? O meu pratinho. Deixa eu deixar aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos continuar? Continuar com o nosso. Cadê pincel? Tá aqui. Aqui. Vou continuar aqui. Tá? Vou continuar aqui embaixo. Que eu não coloquei. Depois eu vou dar uma olhadinha. Se eu coloquei tudo. Se vocês quiserem mais, coloquem mais envelhecimento. Se vocês quiserem menos, coloquem menos envelhecimento. Tá? Eu vou deixar um tom, mais ou menos aí. Porque eu gosto de um envelhecimento mais, como eu diria, mais doce. Não tão envelhecido, não tão marrom. Então, eu vou retirar bem. Já, já eu vou retirar bem. Eu dou uma demão aqui. Ó, esse meu pincel tem a cerda um pouquinho mais dura. Pra betume, a cerda é mais dura. Deixa eu ver como é que isso tá. Vou vir aqui pro lado. Tá? Aqui, ó. No fundo. Aqui em volta. Tem que tá seco a nossa goma laca em color. Lembrando disso. Só pode fazer esse procedimento com a goma laca em color. Não dá pra fazer esse procedimento aqui sem a goma laca. Lembrem-se disso. Anotem lá no caderninho de vocês. Agora a gente vem retirando. Tá? Tem cachorro, tem papagaio. Aqui tem de tudo. Temos de tudo aqui. Cachorro. Olha só. Olha a cachorrada. Soltaram o cachorro? Aqui. Vem aqui. Vou pegar o meu diluente. E venho passando aqui no meu ganixa. Todo. Não vou envelhecer a peça toda. De repente eu vou envelhecer só a parte de baixo. Ou envelheço. Tô em dúvidas. Vou retirar aqui. Bastante. Deixa eu virar agora pra mim, tá? Pra eu ver como é que isso tá. Lembrando que tem goma laca em color. Tem purpurina. Tem junto. Tudo aqui, ó. Essa parte daqui. Eu vou tirar bastante. Tá? Nesses meios aqui. Olhem como tá escuro. Tá? E olhem como eu vou fazer agora, nesse momento. Deixa eu ver se tem pergunta. Tem pergunta aí? É o diluente, ó. Diluente óleo. Não é o eco. É o diluente óleo. Ele não tem cheiro. Vai aparecer espelhado pra vocês. Mas é o diluente óleo. Eu gosto muito dele porque ele não tem cheiro. O aguarras tem cheiro, tá? Pode passar o hidrobetume? Pode passar o hidrobetume. Só que o que que acontece? De qualquer maneira, você, no hidrobetume, você tem que retirar com a... com água. Já pode passar a pasta? A pasta? O betume em pasta? Pode passar o betume em pasta. Sim. Espera secar muito pra vocês passarem a laca chinesa. Tá? Lembrando que eu quero alto brilho. Então, eu vou ter que esperar muito isso daqui secar pra tá passando minha laca chinesa. Porque senão a laca, que é a base solvente, o que que vai acontecer? Vai diluir, inclusive, a tinta que está aqui. O meu betume vai ficar manchado. Lembrem-se disso. Tá? Pode ser ponta de pincel. Tá? Olha, vamos retirando aqui. Deixa eu pegar esse paninho. Já deu, né, gente? Pelo amor de Deus. Pega outro pano, né, dona Cristina? Oh, Jesus amado. Deixa eu pegar aqui um paninho todo. Limpito, limpito. Venho aqui, ó. Passei aqui e faço uma última retiradinha aqui no meu mármore. Tá? Eu venho aqui. Todas essas partes que entraram muito, eu não vou envelhecer aqui em volta não, tá, gente? Talvez eu envelheça embaixo só pra vocês terem uma ideia de como é o envelhecimento em cima daquela... daquela... douracinha que a gente já fez, né? Ó, aqui, ó. Todas essas partes a gente vem com o pincelzinho com carinho, com calma, tá? Porque às vezes a gente... Isso tudo, o betume, é pra criar esse relevo mesmo, gente. Tá? É pra a parte que tá mais escura aparecer mais. Deixa eu dar uma virada agora pra vocês. Pra vocês verem como é que tá. Tá bom? Deixa eu virar aqui pra gente tirar mais um pouco aqui. Opa! Quebrou. Vou esperar secar, né, gente? Eu vou esperar secar. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Vou esperar secar e passar minha laca chinesa. Daqui a quanto tempo? Daqui a mais ou menos uma hora, quando secar o meu betume. Se eu passar agora, eu vou manchar a peça todinha de marrom, tá? Vocês querem que eu passe betume na base? Perguntas. Não vou passar em volta, não. Vou deixar bem douradinho. Mas querem que eu passe na base pra vocês verem a diferença? Querem que a gente passe agora? Pra vocês verem como é que fica a duração que a gente fez betumada. Ou deixa assim. Deixa eu passar pra cá. Aqui também a gente passou. Passei aqui do lado. Aqui também passei. Olha. Tudo a gente vai retirando. Querem que a gente passe? Olha que bonito que tá. Oi, Cris Oliveira. Cícera Barros. Vocês querem que a gente passe aí? Eu envelheço também embaixo. Ui, já secei aqui. Aqui em volta a gente vai passando. Porque, ó. A gente passou o betume aqui, né, gente? Tem que tudo a gente ir passando. Tá? Deixa eu ver se tá tudo aqui. Acho que eu vou dourar embaixo só pra vocês verem. O que vocês acham, meninas? Douro ou não douro? Eis a questão. Ó. Ficou com a mão bonita. Deixa eu ver. Douro embaixo? Seu psico? Emília Jacobina? Sim. Então, vamos na Emília aí. Já que a gente tá aqui, né? Aqui eu vou deixar dourado. Tá? Vou deixar essa peça em dourado. Aqui a parte que tá em volta. E vou betumar só na parte da base, pra vocês verem a diferença, se vocês quiserem envelhecer, tá? Retirei bem. Que eu quero só um sombreado no meu ganesha, né? Vou esperar e vou passar a laca chinesa. Meninas, volto a repetir. Essa laca chinesa só é passada. Cadê minha laca? Daqui a mais ou menos, umas 4, 5 horas. A gente passa e vê se o betume tá bem sequinho. Se não, deixa pra amanhã. Pra fazer esse brilho do meu anjinho. Tá? Eu aqui no anjo, eu passei pasta Gold Fix em cima da laca chinesa. Tá bom? Tá de costas. Anjos de costas não dá. Tá bom? Só que aqui eu não vou passar. Eu fiz uma outra técnica aqui de douração. Vamos lá? Aqui, vamos dar uma douração aqui. Vou passar aqui, ó. Aqui eu vou passar só na base, meninas. Só na base, pra vocês verem a diferença. Ó. Tô passando aqui só. Lembrando que aqui, na parte de baixo, eu já tinha feito a douração com goma laca e a purpurina em pó. Então, não precisa eu selar com goma laca, tá bom? E eu vou tirar muito pouco, viu? Tirar muito pouquinho. A xícara tá querendo cair. A xícara do café tá querendo voar. Ó, senhor. Pode não, filha. Pode não, filha. Fica aqui. Depois eu vou te colocar em diluente eco. Vou colocar no diluente óleo. Venho com paninho, que tá com diluente óleo. E ó. Só venho retirando um pouquinho, tá? Vou retirar um pouquinho. E aqui no meio, eu retiro mais. Eu quero mais aqui no meio e menos aqui nas laterais. Tá? Então, é esse efeito que eu tô dando. Douro aqui com a goma laca. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A mão tá bonita pra limper. Tá limper que dói. Deixa eu ver se a gente tá no centro. Tá? Essa é a nossa peça. Aí, nosso Ganesha. Pra trazer prosperidade pra todos nós. E essa daqui. Deixa eu tirar aqui. Jogar um bichinho. Meninas, ainda está úmido a minha goma laca. Ainda tá? Olha, com uma mordência. O que é mordência? É quando o nosso dedo cola e a nossa pele ainda fica lá. Então, eu não posso passar a laca chinesa. Então, deixa eu colocar aqui. Pra vocês. Eu vou... Quando acabar daqui, mais ou menos, umas quatro horas ou amanhã. Eu vou estar passando a nossa laca chinesa aqui. Nela toda. Pra quê? Pra ter o nosso alto brilho aqui. Do nosso anjinho. Vou deixar por aqui. Que é o que a gente vai passar. Deixa eu botar aqui pra todo mundo. Que se quiser pintar. A gente fez aí que as nossas peças de gesso. Tá bem úmido ainda aqui. Tá bom? Gostaram? Diluente óleo. Também eu vou limpar meu pincel com diluente óleo. Deixa eu fechar meu hidrobetume. Hidrobetume não. No diluente. No betume da Judéia. Então, vamos lá. Recapitulando, meninas. Posso passar betume em pasta? Posso passar depois de selada com goma laca em color. Acho que a gente não vai conseguir se ver aqui, né? Dá pra ver as peças? Um pouquinho. Aqui dá melhor, né? Esse tá com goma laca em color, tá? Betume. Goma laca em color. Betume da Judéia. Com o nosso diluente aqui óleo. Secou, secou, secou. Quatro horas. Entrei com a nossa laca chinesa. Que é essa daqui que vocês sabem que é tudo de brilho. Ó, esses daqui, mesma coisa. Vim com a goma laca em color. Vou vir com a laca chinesa. Esse aqui, eu fiz uma douração. E vou esperar que eu fiz uma marmorização com quatro tons aí. Que foi o verde seco, o verde alecrim, o mushroom e o bege areia. Amores, deixa eu ver essa meninada. Oi, 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 oi. Meninas, muito, muito, muito obrigada. Quem não for meu amigo lá no Facebook, pode pedir adição de amizade no Messenger, no privado. Porque eu, às vezes, não adiciono, porque é muita gente pra gente olhar. Então, vai lá no Messenger, solicita a amizade no privado. Se adicionem no grupo Curso de Restauração de Imóveis, que é um grupo que eu dou ideias aí de imobiliário. Estão todos convidados para o nosso Clube de Assinantes do Artesanato, com aulas semanais, às terças-feiras. Com a nossa mensalidade de R$ 70,00, que vai vigorar aí para as primeiras vagas. Então, estamos com um grupo bem legal. Começamos com o curso de restauração de imóveis, com apostilas e técnicas para artesanato e mobiliário. O segundo módulo vai ser Pintura Mexicana, e aí vamos. Estamos com um grupo bem legal, com as aulas nas terças-feiras, às 9h30, que ficam gravadas para todo mundo ver. E vídeos, aulas diários. Diários, a gente tem aula aí com professores mestres. No caso, estamos no curso de restauração de imóveis, são mestres da marcenaria. Então, amores, um beijo enorme a se adicionem no Clube de Assinantes do Artesanato e no canal lá do YouTube. Estou querendo fazer mil pessoas. Cris Artes Artesanato, que tem um pincelzinho lá no YouTube. Aguardo vocês por lá e sexta-feira, muito mais. Beijo no coração e que os Ganeshos e os Anjos que a gente fez hoje, tragam muita prosperidade para todos vocês. Muito amor, muita saúde e muita paz interna. Que o Anjo do Espírito Santo traga também muito calor humano, muita paz, muita saúde e muitas bênçãos para todas vocês. Um beijo no coração e até sexta. Tchau, tchau.